Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma receita aqui no nosso canal. A receita de hoje é uma sobremesa deliciosa, muito prática, fácil mesmo de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar muito. A receita de hoje nada mais é do que uma torta de limão. Com pouquíssimos ingredientes você vai fazer essa delícia aí para os teus familiares, para os teus amigos. E agora chegou a vez de eu experimentar para ver se ficou bom mesmo. Olha isso aqui, vamos ver se dá para mim filmar. Olha gente, maravilhoso, delicioso gente, muito boa essa torta. Eu quero agradecer a receita dessa torta da minha amiga, a professora Nádia, né? Estive na casa dela alguns dias atrás e ela fez essa torta para a gente, para mim, para minha esposa, para os amigos. E aí eu pedi, Nádia, faça essa receita para mim colocar lá no canal, para mim postar no canal. E aqui está a receita, não sei se ficou tão boa quanto a dela, mas ó, está deliciosa. Olha isso gente, olha isso. Sensacional, então bora fazer essa receita que você já deve estar falando assim, o Zé Carlos está falando demais. Eu quero logo saber como é que faz essa receita. Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.